Olá, galera! Eu sou o Breno, professor de tênis. Eu estou aqui hoje para fazer mais uma entrevista. Hoje a gente vai conversar com o Rodolfo Rasmussen, psicólogo esportivo, conversar um pouquinho sobre as situações, quanto a psicologia esportiva é importante para o esporte, para qualquer atleta, em nível competitivo ou não competitivo. Vamos lá, Rodolfo, se apresenta aí para a galera. Boa tarde, Bre. Obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodolfo. Eu sou formado em psicologia, tenho especialização em psicologia do esporte. Trabalho já nessa área faz três anos. Já trabalhei com as modalidades de tênis, com futebol e esportes eletrônicos, que é uma modalidade muito nova, que poucas pessoas têm tanto conhecimento assim, mas é uma modalidade que tem investido muito em ciência. Então, como é uma modalidade muito nova, não tem preconceito. Eles vieram com muito investimento, com muita preocupação até nos aspectos psicológicos. Você está tendo muito campo também para quem deseja trabalhar nessa área. Uma das minhas atuações, no caso, também é esporte eletrônico. Legal. A gente enxerga hoje em dia cada vez mais importante, eu acredito, a psicologia esportiva nos esportes, né? Acho que as coisas têm que andar junto. Cada vez mais o alto nível começa a enxergar a necessidade de você ter a fisioterapia, a preparação física, a psicologia esportiva, várias outras coisas que são detalhes mais importantíssimos no resultado, né? Então, vamos lá, vamos começar. A primeira dúvida que a gente tem, que a galera tem, é... Por quê? Por que que é importante para o atleta ele ter esse acompanhamento psicológico? Tá. Vamos pensar assim, tem uma brincadeira até que a gente faz. Quem trabalha só com o corpo é coveiro. Todos nós trabalhamos com base numa resposta do nosso cérebro, seja ela elétrica ou seja ela química. Então, antes de mais nada, há uma função mental para executar qualquer atividade que qualquer pessoa faz no dia a dia. Isso já demonstra o primeiro fator da importância psicológica, seja na atividade que a pessoa exercer. Quando a gente vai falar de esporte em alto nível ou não, a gente já fala de uma prática muito complexa, né? Se você pegar, por exemplo, o tênis, que é o nosso grande foco aqui, o seu foco, já que você é professor, uma coisa que a gente tem que pensar é segurar uma raquete não muito grande, numa bolinha extremamente pequena, eu tenho que fazer um movimento extremamente complexo e correto para acertar aquela bolinha, fazer ela chegar no lugar que eu quero. Então, há uma complexidade muito grande. Não é pegar um negócio e matar mosquito. Há uma complexidade naquilo. E quanto mais você envolve, mais há uma necessidade de desenvolvimento da parte psicológica, tanto quanto da parte física, quanto da parte técnica e quanto da parte estratégica, né? Então, a questão psicológica, ela entra muito nessa preparação, tanto no alto desempenho, quanto também na prática de corriqueira, em clube, em esporte amador e etc. É impossível a gente pensar em esporte sem pensar nos processos mentais neles que estão envolvidos. Com certeza. Aí a gente, como você disse, nosso foco aqui é o tênis. O tênis é um esporte que é muito mental, né? Tanto na parte de execução, quanto nos momentos do jogo que a gente tem decisões mentais em espaços muito curtos de tempo, né? A pressão do jogo e a parte técnica associada com a física, né? Então, você tem que conseguir fazer todo aquele esforço físico e executar a técnica correta, né? Eu defendo muito esse lado da psicologia no tênis, absurdamente, né? E vamos em outra dúvida. Com que idade seria interessante o atleta começar a ter esse acompanhamento psicológico, né? Porque nem todo mundo começa muito jovem e tal, mas às vezes a pessoa é jovem e não consegue enxergar muito disso. Com que idade seria interessante o atleta, vamos falar do alto nível, né? Do alto rendimento. Com que idade seria interessante ele começar a ter o acompanhamento? Eu acho que, assim, a educação física, ela conseguiu mapear muito bem os processos de desenvolvimento de um atleta, né? Iniciação, especialização e a prática. Lógico, existem pequenas nuances entre esses espaços. A psicologia do esporte é a mesma coisa. Porque a psicologia do esporte nada mais é do que como se fosse uma ferramenta também da educação física. Se a gente for parar pra pensar, o psicólogo do esporte, ele não trabalha a lei ou ao professor ou ao treinador ou qualquer outra pessoa. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa idade, é quando o cara começa a se iniciar na categoria. Já é possível fazer alguns trabalhos. Lógico, você não vai cobrar do cara um desempenho mental absurdo. Mas você também tem processos de iniciação que vão galgando estruturas pra que quando ele entre num processo de especialização, por exemplo, ele já tenha uma estrutura psicológica o suficiente pra receber novas demandas. Porque essas mudanças da iniciação pra, por exemplo, uma especialização, é uma mudança muito brusca também na cabeça do cara. O cara que batia na bolinha lá porque era divertido com o pai no condomínio passa a ser cobrado pra ganhar um jogo na federação. E aí a cabeça muda totalmente. Então, vamos dizer assim, quando o cara começa a iniciar no esporte, né? Com sete, oito anos, que ele já começa a ter um processo mental, que ele começa a entender as coisas, eu acho que já é um tipo de trabalho preparatório pro futuro. Já é possível de começar esse trabalho. Mas nada impede de alguém com 12, 13 anos também começar esse trabalho. A questão é que com sete, oito anos você já começa um processo estruturante, na qual a hora que você chegar com 12, 13, obviamente você já tem uma preparação maior e com menos buracos, vamos dizer assim, do que uma pessoa que não fez nada até o momento e que também não tenha, porque tem pessoas que acabam devido à vida, né? Uma resiliência própria, que acaba tendo um jogo mental mesmo sem ter necessariamente feito um acompanhamento. Ah, sim, com certeza. É interessante realmente começar um pouco mais cedo, né? Muitas vezes nem... Porque quando chega nos sete, oito anos, não tá definido na cabeça da criança se ela quer seguir com aquele esporte, né? Mas a psicologia esportiva, não necessariamente, de repente, ele tá praticando tênis e a natação, não necessariamente vai trabalhar com o tênis, não. Você vai ter que... Como que você vai se portar numa quadra, onde é a partida, então não. Vai desenvolver o atleta pra vida até, né? Na parte competitiva dele, não somente daquele esporte, né? Aquele migre de esporte, aquilo foi válido, aquilo aprendido foi válido. Bacana. Só a gente pensar assim, né? Isso que você falou é bem legal. Por quê? Se a gente pegar quantas pessoas que começam a fazer esporte, pra quantas se tornam atletas efetivamente, são muito poucos. Então, o trabalho que qualquer um faz, tanto eu como professor de escola, quanto você como professor de educação física, todos nós trabalhamos também a parte do ser humano. Porque não adianta nada o cara, por exemplo, tá ganhando jogo, tá ganhando torneio na federação, por exemplo, ele chega em casa e ele não quer aquilo, ele quer soltar pipa na rua, entendeu? Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Então, a gente também, você como treinador, eu conheço você, eu sei do quanto você tem esse cuidado, né? Com todo mundo que você dá treino. Da questão do cara ter que estar se sentindo bem, às vezes é melhor uma conversa do que um drill, sabe? Sentar, ter um pouco de paciência com o cara. Eu acho que isso é fundamental, porque antes de ser um atleta, antes do esporte, há um ser humano ali, e esse ser humano, se ele não estiver bem, não sei se outras coisas vão conseguir estar tão bem a longo prazo, né? A gente forma pessoas, o caráter é formado, né? Eu falo muito isso para os meninos que eu vi crescer, que eu fiz parte da formação deles, né? Muitos não estão jogando tênis, mas jogaram tênis comigo desde os 10 anos, 9 anos, e hoje já estão adultos, 20 anos, por aí. E é isso, por mais que eu não tenham seguido no tênis, eu sei o quanto eu ajudei nesse processo de construção para eles, né? Do caráter e tudo mais, com certeza. E conta, pessoal, como é que funciona o acompanhamento? Esse acompanhamento, independente da idade, né? Você tentar... Como que vai funcionar? Vamos fazer o acompanhamento, beleza. Como que funciona? As reuniões... Pode contar. Vamos pensar o seguinte, depende muito de modalidade. Vou dar um exemplo simples, assim. Um dos times de e-sport meu é uma vez por semana com o grupo e uma vez por semana com cada um. Ah. Com o tenista, por exemplo, vai muito, lógico, da demanda financeira de cada família, de como pode estar fazendo, mas existe uma necessidade de pelo menos quinzenal. Por quê? Porque o trabalho, ele é passado também... Algumas situações... Você pega, por exemplo, os meninos que estão fazendo intercâmbio, né? Estão estudando, mas precisam manter o mínimo desempenho no tênis para segurar a bolsa. Esses caras, eles... Semanalmente, não tem só a questão do tênis. Ah, mas semana não teve treino. A gente não vai conversar? Não, muito pelo contrário. O fato dele estar lá, ele tem outras demandas, por exemplo, de convivência. Ele tem outras demandas com relação a... Como ele está lá, tem semana que o cara não está se sentindo bem, tem semana que ele ficou mal por não ter treinado, tem semana que ele está se cobrando porque ele está em semana de prova, tem semana que ele está em semana de prova e não está estudando. Então, tem uma dezena de nuances em que, lógico, se conseguir uma vez por semana é muito interessante. Mas quinzenalmente também é possível propor um trabalho. A questão é que vai muito da aderência. Tem pessoas que aderem muito bem, que uma vez, a cada quinze dias, ele consegue processar tudo aquilo, consegue colocar aquilo na prática, que as mudanças, elas são efetivamente graduais, né? Você não consegue mudar, por exemplo, um gesticulação de saque em uma semana para outra, já vou para outra coisa com o cara. Não, às vezes o cara tem uma demora muito maior porque ele viveu a vida inteira de um jeito. Aí, em uma semana, ele vai estar de outra e vai ter essa expectativa que ele vai mudar. Não é. Então, quinzenalmente, tem pessoas que em quinze dias conseguem mudar. Tem pessoas que, com uma semana, uma vez por semana, tem que ser para estar sempre reforçando essas mesmas coisas até que haja assimilação. É isso mesmo. A gente lida com indivíduos, né? Não tem como, nem todo mundo é igual. É mais de uma base, né? Não geral, não tem como especificar para aquela pessoa. E quando tem torneio, véspera de torneio, de competição, né? Como é que funciona? Esse acompanhamento seria interessante também, né? Ou não sei se antes ou depois. Sim, a gente sempre conversa, assim. Independente também dessa questão, eu sempre estou meio que disponível, né? Até contar um caso engraçado do que aconteceu nos times de e-sports. Eles não estavam no QG, né? Na Game House, que é a casa onde eles se juntam para se jogar. Cada um estava na sua casa. Mas um deles não tinha tanto uma condição financeira. E a mãe estava muito brava porque ele não saía do jogo. Porque ela não conseguiu assimilar ainda que estar no jogo é o treinamento da profissão dele. E aí ela foi e estava muito brava e mandou cortar a internet. Só que tinha um torneio dois dias depois que ela cortou a internet. Então, olha que maluco. Eu, como psicólogo, ele veio. Pô, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não sei o que fazer e tal. Eu entrei em contato com... Eles moram no Rio de Janeiro. Eu entrei em contato com a mãe desse cara no Rio de Janeiro, sabe? Para conversar, para tentar convencer ela que ela queria dar treino dele. Então, por mais que haja, lógico, um agendamento semanal, eu sempre estou disponível para esses momentos, assim, complicados. Porque é para essas emergências. Então, antes de torneio, por exemplo, eu sempre perguntava. E aí, como é que está? De vez em quando eu passo alguns testes de ansiedade para me verificar como é que está a ansiedade do cara essa semana. Como é que não está? Tudo isso. Até mesmo para detectar se o cara está indo com muita vontade para o torneio ou não. Porque tem o cara que pode estar excessivamente ansioso. E pode ter o cara que... Ah, esse torneio não está muito nem aí também. Eu preciso dar uma chamada no cara para o cara. Ô, mas espera aí. Vamos levar um pouco mais a sério e tudo mais. Então, a gente tem algumas ferramentas. Basicamente, alguns testes. E pela convivência com a pessoa, você vai aprendendo um pouco dela também, né? E assim que você vai aprendendo, você consegue perceber se o cara está muito motivado. Se ele não está. Se ele está numa semana mais relaxadão. Então, a gente consegue ir meio que puxando a orelha nesse sentido. Porém, a gente está conversando. Mas antes dos torneios, há sim. Há sim uma conversa. É. Eu escutei bastante dos meninos lá. Começaram a enxergar bastante a importância dessa psicologia esportiva, né? Eles têm muitas coisas acontecendo na vida deles, né? Mudança de vida. Eles estão passando a morar sozinhos. Eles têm que se organizar com o próprio calendário deles. Com aulas, com treinos. E eles querem ter resultado no tênis. Mas, se eles não tiveram uma nota boa, eles perdem essa bolsa também, né? Os Estados Unidos já trabalham dessa forma. Então, para eles conseguirem conciliar tudo isso. Muitas vezes, uma pressão com os pais. Que, ah, estou insatisfeito com alguma coisa que ele fez e tal. E eles têm que lidar com tudo isso, né? Exatamente. E, outra pergunta. A gente falou de atletas competitivos aqui, né? De alto rendimento. E o amador? Uma pessoa que joga o tênis aí pelo lazer dele. Ele pode ter um acompanhamento também? Pode, pode sim. Também há uma parte um pouco clínica nisso tudo. Que é o cara... Ele pode não ter uma periodização, por exemplo. Olha, eu quero daqui a um ano ser atleta profissional. Mas eu quero parar de ser estressado na quadra. Eu quero parar de maiar raquete. Eu quero parar de fazer isso. Eu quero parar de fazer aquilo. Existem formas de preparação também. Mesmo para o esporte amador. Há algumas coisas que podem ser trabalhadas quando incomoda a pessoa, né? Tem pessoa que tem esse aspecto mais agressivo e acaba não ligando. E tem pessoas que têm momentos que estão assim e acaba ficando super mal por isso. Pelo momento. E, às vezes, acabam procurando ajuda. E isso acontece, sim. É uma das possibilidades. Lógico, é feito um trabalho diferente. Não tem uma periodização. A gente trabalha de uma forma muito mais pontual. Mas existe trabalho com os tênis amadores, né? E isso é totalmente possível também. É, e até porque, vou falar pelo tênis aí, foi todo mundo que eu conheço. Inclusive você que é praticante também. Não importa a categoria que você joga, né? A gente leva muito a sério aquele torneio que a gente está disputando. A pessoa lá do iniciante, ela está dando a vida ali como se estivesse jogando o Roland Garros. E a gente sempre busca melhorar, né? Então, se a gente tem a possibilidade de melhorar um pouquinho, o tênis gosta disso, né? Não, se eu trabalhar um pouquinho aqui, eu vou melhorar meu jogo, né? Então, e a minha postura não é bacana também. De repente eu tenho filhos que estão começando a seguir. Eu quero ser exemplo. Então, eu digo pelo tênis, né? Não que os outros esportes não sejam levados a sério. Mas o tênis a gente tem bastante torneinho por aí na região, né? Então a gente está sempre jogando um torneinho aberto. E a gente leva a sério. Pode não ser... Pode falar. Pode não ser um Roland Garros, um US Open e tal. Mas, meu, a gente se sente como se fosse. Então, ali dentro da quadra, você dá a vida ali, né? E você passa por várias emoções durante a partida, né? E saber lidar com elas é importantíssimo. Pode falar. É. E tem uma coisa muito legal no tênis, assim, que eu acho muito incrível, que é assim. Tem as categorias, mas dentro da categoria, chega no momento que estabiliza os níveis. Chega o momento no intermediário ali que é todo mundo muito parecido. No iniciante fica todo mundo muito parecido. No ar fica todo mundo muito parecido. Então, são pequenos detalhes, efetivamente, que fazem toda a diferença, né? Às vezes você olha um cara ganhando torneio e você fala assim, Nossa, mas a batida dele é horrível, né? O jogo dele, não sei como esse cara ganha, mas é porque ele tem alguns aspectos ali que são totalmente diferentes e mais fundamentais do que só a batida, ou só um belo saque, ou só um backhand maravilhoso. Às vezes ganhar jogo depende também de outros fatores, não só disso, né? Então, eu acho legal do tênis isso. Que são pequenas diferenças, assim, e não é nem de nível. É no dia. É no jogo. É naquela preparação que faz toda a diferença para ganhar um jogo ou não. Nós estamos falando de um esporte em que uma quebra, às vezes, é o suficiente. Uma bola. É. Uma bola. Eu sempre defendi isso daí, né? Eu falo que o tênis é um esporte que está aí para todo mundo. Ele... Você pode ter vários estilos diferentes. O cara que é agressivo, o passador de bola, o trocador, o que dá esvaz, o que dá balão, o gordinho, o magrinho, o baixinho, o alto, todo mundo consegue jogar em ótimo nível, né? E ser competitivo, né? Aproveitando que a gente está no gancho aqui do tênis amador, né? Vou pedir uma última, como uma última parte da nossa entrevista. Se puder passar algumas dicas para os tênis amadores, então, né? Já que os tênis amadores, a gente leva muito a sério, apesar de não valer dinheiro, não valer nada para a gente. Faça uma dica para o pessoal amador aí, que pratica os tênis aí. Algumas dicas. Tá, vamos lá. A primeira delas, assim, que eu sempre costumo... É uma questão estatística, mas que ela tem um aspecto psicológico nisso. 60% das quebras são depois de outras quebras. Por que que isso ocorre? Porque, geralmente, quando você quebra... Oi? Acho que deu uma caidinha aqui no Rodolfo. Vamos tentar retornar. Oi? Agora retornou, Rodolfo. Continue com as dicas aí. Tá. Dicas aí. Estava falando sobre a quebra. Vamos lá. A quebra. Por que quando 60% das quebras, elas ocorrem depois de uma outra quebra? Por quê? Porque quando eu efetivamente quebro o saque de alguém, há um relaxamento natural. Então, ele não é tão perceptível, mas inconscientemente é tipo, ufa, consegui. E esse ufa, consegui, nesse esporte que nós estamos falando que detalhes fazem toda a diferença, geralmente pode gerar uma quebra contrária. Então, é o momento em que você abaixa e o cara, por ter sido quebrado, ele motiva um pouco mais. Ele tem que recuperar. Então, é geralmente nesse momento que é uma contra-quebra. É o principal momento que a gente tem que ficar atento quando a gente quebra alguém. Primeira coisa, eu tenho 60% de chance de ser quebrado novamente. É agora que eu preciso dar meu máximo. Se você confirmar, depois há uma grande chance de você estabilizar isso tudo. Outra dica que eu dou bastante assim é no saque. Geralmente, quando a gente está sacando mal, a gente dá o primeiro saque, erra, e já pega a segunda bola e já entra com tudo para sacar. O que acontece? Quando eu erro o meu primeiro saque, ele é um agente estressor. E esse agente estressor libera em mim o hormônio chamado cortisol. Que esse hormônio cortisol, ele é um hormônio do estresse. Basicamente, assim, como resumo, ele produz um efeito de luta ou fuga. Esse hormônio do estresse faz com que eu enrijeça meus músculos. E meus músculos enrijecidos, eu vou ter menos plasticidade e vou sacar pior quando eu acertar ainda. Então, o que eu tenho sempre como dica? Esse hormônio, ele leva 10 segundos para sair da corrente sanguínea. Então, eu fui lá, dei o primeiro saque, errei, vou respirar calmamente, vou enrolar ali 10 segundos, e aí eu vou sacar novamente, que já é o suficiente para o meu corpo meio que liberar esses hormônios da nossa corrente sanguínea, o que ajuda pra caramba. Uma outra coisa é sempre, no final do ponto, fazer uma respiração. Que é uma respiração 5x5, que a gente chama, né? Inspirar 5 segundos e expirar 5 segundos. Essa respiração é uma respiração capaz também de eliminar cortisol no nosso organismo e baixar um pouco as tensões. Ele mexe com uma coisa chamada variabilidade cardíaca, na qual ele acaba meio que deixando o seu organismo mais preparado para receber estímulos externos e automaticamente jogar o próximo ponto. Também é uma dica muito legal, né? Outra coisa que é fácil de fazer assim, não é nenhuma coisa errada, é quando você joga muito mal um 7, vai no banheiro. Vai lá, usa o banheiro, lava o rosto. Todo mundo já ouviu falar disso, mas pouquíssimas pessoas fazem. Pouquíssimas. Por quê? Algumas pessoas, elas têm uma facilidade muito grande de ler o jogo. Elas têm uma correção automática, a gente usa como conceito. Ela consegue, opa, tô vendo que eu joguei duas na esquerda, o cara me deu duas passadas, na próxima eu vou jogar na direita. Tem pessoas que não. Tem pessoas que vão jogar a terceira no back, a quarta no back, a quinta no back, vai fazer isso o jogo inteiro e vai tomar meia a zero. O fato, às vezes, de sair no banheiro e usar o banheiro, e dar uma caminhada e sair um pouco daquele contexto, já faz o cara perceber, pô, vou tentar mudar meu jogo. O que, às vezes, no automático, dentro da quadra ali, o cara que tá ganhando, geralmente, pede pra ir mais rápido no intervalo. O cara que tá dando, ei, vamos lá? Então, tem que ficar um pouco atento e falar, não, esse aqui é o momento de, não só de descansar, mas também de rever a estratégia, rever os momentos que deram certo, que não deram, o que tá funcionando. Porque, às vezes, quando tá dentro da quadra ali, dependendo da pressão do jogo, dependendo do adversário, dependendo se é torneio, se não é torneio, deixa a gente um pouco até cego, né? Que é uma das coisas que acaba acontecendo invariavelmente. Pô, legal, é. Vou começar a usar algumas dessas dicas aí também. Se preparem, galera, que vai melhorar um pouquinho o meu jogo, hein? Legal. Quero agradecer você, Rodolfo. Obrigado pela entrevista, obrigado pela presença, obrigado pelas dicas. E, em breve, teremos novos assuntos aí pra conversar. Muito obrigado. Pessoal, até mais. Um abraço. Um abraço.